Bem, é isso aí galera, vamos lá para o nosso segundo vídeo dessa série de três vídeos, onde eu estou mostrando como é que você pode vender produtos e serviços usando a internet. E nessa segunda parte do vídeo, nós vamos falar sobre doutrinação e engajamento para gerar vendas, ok? Não sei se você está assistindo esse vídeo agora ou se assistiu o anterior, mas esse é o segundo vídeo de uma série de três vídeos. Então se você não assistiu o primeiro, procura aqui no canal do YouTube ou na página do Facebook e dá uma olhada, porque é importante que você veja o primeiro vídeo para que você entenda esse segundo vídeo. Esses vídeos não vão sair do canal e nem da página, pode assistir tranquilo, quantas vezes quiser. É um conteúdo realmente relevante e é aquilo que a gente faz aqui na agência para gerar vendas, tá? Então vamos lá para conteúdo sobre doutrinação e engajamento. Beleza? Então vamos lá. Você precisa criar um ambiente que venda o seu produto. Se você ainda não tem um site, não tem uma fanpage, não tem canal no YouTube, você não tem presença online, você não tem um ambiente que te proporcione a venda. Você não tem como os clientes te acharem, tá? Os clientes não tem como te achar sozinhos, em casa, buscando. Mano, lembra do primeiro vídeo onde eu falei sobre onde que as pessoas estão hoje? Estão no celular, na internet. E se você não está lá para elas te encontrarem, você está fora do mercado. É a mesma coisa de você abrir a sua loja num domingo, que as lojas não abrem, pelo menos na minha cidade. E aí não vai passar ninguém na porta da sua loja, ok? Ou então se você abrir uma loja no fundo de outra. Ninguém vai te achar porque as pessoas não estão procurando por você porque você não está lá para elas. Entende? Você só compra algo que realmente confia. Vamos pensar. Pensa na última festa, ou última balada que você saiu, que você comprou uma roupa legal para sair. Você já sabia, mais ou menos, qual era a marca que você queria. Automaticamente, em algum ponto da sua vida, você foi doutrinado, você foi engajado pelaquela marca, para que você quisesse aquela marca, porque você sabia que é uma ocasião importante. E é isso que você precisa gerar para os seus clientes. Eles precisam que na hora de que aconteça um problema ou alguma coisa, eles lembrem de você. Que na hora que o problema específico surge na vida da pessoa, ela vai em busca de você. E aí realmente você consiga criar essa comunidade em volta de você e estar sempre na mente das pessoas. Uma coisa que eu sempre falo, reforço positivo. As pessoas às vezes se assustam, porque no primeiro contato com o cliente, ela não vende. E está tudo bem. A única coisa que você não pode parar de fazer é se comunicar com aquela pessoa. Porque é reforço positivo. Quando ela realmente precisar de você, quando ela fala assim, opa, eu tenho um problema e esse problema eu sei exatamente quem vai resolver. E aí você vai vender para ela e aí é o momento de você fidelizar ela. Beleza? E para que as pessoas confiem em você, você precisa ser uma autoridade naquele assunto. Autoridade, entenda como, por exemplo, empresa profissional, empresa que vende produtos de qualidade, empresa que presta serviço de qualidade. Ou você, especialista naquele assunto. Se você vende um serviço, você vende um coach, se você vende consultoria. Você é uma autoridade naquele assunto. Por que que, é até uma dica legal, é muito mais fácil construir uma pessoa do que uma marca. Entenda. As pessoas confiam mais na pessoa do que na empresa. Se você está construindo algo do zero, uma empresa física, é muito interessante você colocar uma pessoa na frente daquela empresa. E ser lembrado, por exemplo, o João da Americanas, o João da Casas Bahia. Entende? Claro que você vai colocar o nome da sua loja. Da mesma forma que eu me apresento. Oi, sou João Paulo, do site João Paulo Pereira, dos treinamentos funil de vendas imparável, Facebook efetivo. Então, eu me apresento. Eu simplesmente da agência digital Flip, minha empresa. Eu poderia apresentar a agência digital Flip, mas eu sou João Paulo, da agência digital Flip. Entende? É muito mais fácil construir a marca em volta de uma pessoa. Tá? E como ter presença online? Você precisa produzir conteúdo focado. Tá? Mais pra frente eu vou te mostrar como fazer isso nesse vídeo ainda. Tá? Você precisa construir sua comunidade em volta de você. E você precisa incentivar os comentários e interações sem impedir a venda. Tá? Simplesmente pra gerar conteúdo pra pessoa. Simplesmente pra gerar valor pra pessoa. Pra que ela realmente veja em você um solucionador de problemas. Ou na sua empresa. Ela soluciona algo específico. E isso serve pra todas as empresas. Tá? Por exemplo, lojas de aparelho celular. Tá? Ela soluciona o problema. Por exemplo, eu tô com um problema que não tenho crédito no meu celular. Ou minha linha foi bloqueada. Ou meu celular caiu. Quebrou o vidro. Você entende? Sempre que eu vou procurar, eu tô com algum problema específico. E isso vale pra todas as empresas. Os produtos só existem para solucionar problemas que nós temos no dia a dia. Ok? Então você precisa incentivar os comentários, interações e construir a sua comunidade. E fundamental, tá gente? Produzir conteúdo focado. Eu vou mostrar pra frente como é que funciona. Eu vou dar um exemplo, um case que tá acontecendo no Brasil hoje. De produtos de beleza. Muito legal. Tá? Vamos lá. Você não precisa ser famoso pra todo mundo. Tá? Anota esse insight. Você precisa ter um grupo de pessoas que te vejam como uma autoridade naquele assunto. Você não precisa aparecer na Globo. Você não precisa aparecer na Manchete. Manchete nem existe mais, na verdade, porque faz muito tempo que eu não assisto televisão. Mas Band, Record, você não precisa aparecer nesses canais. Você precisa ter uma comunidade e ser famoso pra aquela comunidade. É isso que é importante. E elas te vejam como uma autoridade. E como que você cria esse engajamento? Você precisa começar hoje a construir a sua base de leads e de prospects. Você precisa pegar os contatos dessas pessoas pra você se comunicar com elas. Você precisa ter um banco de dados disso. Tá? Você precisa construir a sua base de clientes que é diferente de leads e prospects. As pessoas que já são seus clientes, elas já tiveram a experiência de compra de você. E é muito mais fácil vender pra quem já é cliente daquele... Pra aquela pessoa que ainda não é. Tá? Você precisa nutrir os seus leads e seus prospects. Pra que eles virem clientes. Você precisa continuar mostrando pra eles. Lembra do reforço positivo? Continuar mostrando pra eles que você é uma autoridade naquele assunto. E que as pessoas podem confiar em você. Tá? Você precisa segmentar a sua comunicação. Uma pessoa que te conheceu hoje é diferente a sua comunicação de uma pessoa que já virou o seu cliente. É diferente a sua comunicação com uma pessoa que já te conhece há mais de um ano. Mais de seis meses. Tá? Você precisa ter essa segmentação. A sua comunicação na loja, no outdoor, é diferente da sua comunicação no Facebook. Você não pode colocar o mesmo banner que você coloca pras pessoas distribuírem no sinal. Que eu acho um absurdo, na verdade. Pra colocar no Facebook. Esse é um erro grotesco que nós vemos hoje em dia. Tá? E qual é a cultura da sua empresa? Tá? Pra que você gere engajamento, você precisa responder essas perguntas. Sua empresa existe para solucionar qual problema específico? Tá? Por que que eu tenho que comprar de você? O que que a sua empresa tem de diferencial? Loja de aparelho celular que fazem recarga, tem um milhão delas por aí. Tá? E tem outras várias. Mas por que que eu tenho que andar mais cem metros pra ir até a sua loja? Lojas de roupa, hoje tem várias. Lojas de, 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 de N coisas. De, de, de beleza. De, de, tem N. Por que que eu tenho que comprar de você? Qual é a sua cultura? Por que que você é diferente? Tá? Você encaixa na, 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 na minha cultura? Tá? Na minha vida? No que que eu, que eu, que eu prezo? E isso é muito importante. Isso serve pra todas as empresas, tá? Seu negócio tem que existir pra ajudar pessoas e não pra ganhar dinheiro. Crie uma comunidade em volta de você. Tá? Isso é muito importante. Se você sempre visar a venda, você não vai vender. Tá? Você pode até vender, mas se você vai vender e ponto, acabou, a pessoa não volta mais. Você tem que construir relacionamento com aquela pessoa. Você tem que engajar. Você tem que doutrinar aquela pessoa e mostrar que ela pode confiar em você e pode comprar várias vezes de você. Isso é muito importante, tá? Ajude as pessoas e o dinheiro será consequência. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. E focar em ajudar as pessoas, será que vende? Você deve estar fazendo essa pergunta nesse exato momento. O João Paulo deve estar louco, isso não serve pra mim. Beleza. Então agora eu vou te mostrar um primeiro exemplo de produtos de beleza, produtos físicos que chegam na casa das pessoas. Vou te mostrar agora. E pra esse primeiro exemplo, pra que você entenda realmente o poder do conteúdo, o poder de gerar uma comunidade em volta de você, o poder de gerar valor pras pessoas, pra que você depois venda, eu vou te mostrar o primeiro exemplo, um exemplo de produto físico, de cosmético, de uma das únicas empresas, pelo menos que eu conheço no Brasil, que tá praticando esse sistema de marketing. E tá dando muito resultado. É a Men's Market. Se você ainda não conhece, é um site de produtos pra homem, voltados só pra homem. Entende o poder também de super nichar o seu produto? De vender pra pessoas específicas? Então essa é a importância. Veja bem. Esse é o site, tá? É men'smarkets.com.br. Você pode acessar, tá? E aqui, veja a Home. Quando você entra no site, você tem os produtos em destaque e logo aqui abaixo, em destaque, também você já tem parte de conteúdo. Olha a importância disso. Você não tem aquele velho site de venda, cheio de produtos pra vender. Você tem, olha, conheça a nova coleção. São fotos que levam a algum conteúdo, a algum valor. Veja o blog deles. O blog deles, você pode vir aqui, ó, no final e clicar em blog, tá? Aí você vai abrir essa página. E aí você pode até se perguntar, por que gerar conteúdo pra gerar conteúdo? Gerar conteúdo, à toa, não vende. O que vende é gerar conteúdo focado em vendas. Veja esse exemplo aqui, ó. Lançamento Dr. Jobs. Ele vai falar um pouco sobre o produto, tá? Vai explicar quais os tipos de barba, 3 em 1. Ele tá gerando valor, explicando pra que serve o produto. E em todo o conteúdo, eu posso vir, simplesmente, clicar. E ele vai abrir direto a página de vendas pra mim. Então, ele tá me doutrinando a querer o produto. Olha aqui no final, o botão de compra. Então, você vai lendo e vai vendo se aquilo realmente é pra você. Então, ele tá me doutrinando, tá me levando à compra de alguma forma. Entende? Ele pega, por exemplo, teve o Lula Palusa agora. Então, ele vem, pega esse evento e me dá inspirações pro visual. Vamos dar uma olhada pra ver o conteúdo. Olha, é um conteúdo bem completo, né? Olha o que ele vai e me faz no meio do artigo. Ele me oferece os produtos, tá? Me oferece os produtos. Então, esse é o primeiro exemplo que eu queria passar pra você sobre produtos físicos. Produtos de beleza que funcionam. No segundo exemplo, eu vou dar o do meu blog. Esse é o meu blog. Eu vendo treinamentos e vendo consultorias em marketing e tal e tráfego, tá? Então, eu gero conteúdo pra minha audiência. E veja o que acontece. As pessoas comentam. Nossa, que show. Realmente fantástico esse artigo. Incrível. Excelente esse artigo. Muito bom conteúdo. Espero mais conteúdos. Veja os outros comentários dessa página. Parabéns pelo passo a passo, João. Muito bom. Lu Soares, grande amigo meu. Muito bom, meu amigo João Paulo. Mais uma vez, trazendo conteúdo realmente relevante, importante. Muito bom. Excelente artigo. E o que eu tô fazendo? Eu tô construindo audiência. Eu tô construindo pessoas em volta de mim. Pra que na hora que eu faço uma oferta, elas confiem em mim. E acabem comprando esses produtos. Mas eu não quero que você fique só nesses dois exemplos. Agora eu vou te dar mais exemplos de como funciona essa metodologia de ensinar, de doutrinar pra vender. Vamos lá. Beleza. É isso aí. Eu acabei de te mostrar dois exemplos muito legais. E agora eu vou te mostrar um outro exemplo muito legal que eu também gosto. Veja Steve Jobs apresentando o primeiro iPod. Na verdade, esse não foi o primeiro iPod. Mas é uma foto representativa. Quando criou o iPod, veio pra solucionar uma questão. Simplesmente ele chegou no palco e falou que criou algo que colocava mil músicas no seu bolso. Antigamente, não sei se você lembra, mas era toca-fitas. Toca-CD. E era muito grande. Você não conseguia levar aquilo pra todo lugar. Não conseguia colocar suas músicas. E você tinha que ficar trocando fita, trocando CD, né? E tinha 20 músicas. Aí acabava. Você tinha que ter outro CD ou outro toca-fita pra colocar. E simplesmente ele falou, cara, eu vou te dar um aparelho que cabe no seu bolso, tá? E ainda cabe mil músicas. E aí você pode colocar mil músicas no seu bolso. E levar pra onde você quiser. Você só vai simplesmente colocar as músicas e acabou. Coloca o fone no ouvido e sai escutando. Beleza? Olha pra você ver um case real de uma pessoa que solucionou um problema específico, tá? E construiu o valor. Agora, veja esse caso. Não sei se você conhece, mas essa é a Gabriela Plugiese. Não sei se eu falei certo, mas eu acho que é isso, tá? E é uma das grandes blogueiras, assim, né? Vlogueiras que hoje existem no mercado. É bastante polêmico, na verdade, mas eu não tô aqui pra discutir se tá certo ou tá errado, tá? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês que ensinar as pessoas, doutrinar as pessoas, vende. E vende muito, tá? Olha pra você ver o caso da Gabriela. Ela tem só um Instagram, tem um canal no YouTube e tem uma página no Facebook. E o dia dela é tirar fotos e publicar. E postar vídeos ensinando as pessoas a malhar pra ter um corpo igual dela. Ela mostra o dia a dia dela. Ela doutrina as pessoas. Ela dá conteúdo pras pessoas. Olha, hoje é uma lei desse jeito. A minha série de fazer abdominal é assim, tá? Então ela tá dando conteúdo gratuito pras pessoas. E olha pra você ver. No Instagram dela, ela tem mais de 9.054 publicações hoje que eu tô gravando esse vídeo, tá? Tem mais de 2 milhões de seguidores. E aí você tá me perguntando. João Paulo, como é que ela vive? Ela só fica postando foto no Instagram, no YouTube? Ela não tem carteira assinada? Não tem nada assim? Beleza. Vamos dar uma olhada no que o site MSN fala sobre isso. Gabriela Purguesi diz que ganha 8 mil reais por post. O resto eu não vou comentar, mas eu quero focar nisso. Vamos dar uma olhadinha na parte do texto. A loira contou que ganha cerca de 8 mil por post em seu perfil no Instagram. E cobra o dobro pra fazer presença VIP. Aí ela fala. Em São Paulo é 15 mil. E fora de São Paulo, acho que é 18 mil. Faço muito pacote hoje. Assim vai... Assim vai ter uma marca que quer fechar presença com post. Então, dá uma olhada. E aí você me responda. Ajudar as pessoas a dar dinheiro. Quando ela posta aquele conteúdo ensinando as pessoas a fazer abdominal, ensinando as pessoas a malhar. Olha o retorno que ela tá tendo. As pessoas começam a seguir ela. E sabe que se eu tivesse uma marca de biquíni, uma roupa esportiva feminina, sabe o que eu queria fazer? Eu queria que ela publicasse. Porque eu tenho certeza que as pessoas que seguem ela vão comprar os meus produtos. O meu nicho de mercado tá nesses 2 milhões de seguidores. Vocês entendem o poder disso? E aí você me fala. Como é que ela construiu isso? Ensinando as pessoas a ter um corpo igual dela. De graça. Tá? E aí ela cobra isso das marcas. Claro. Porque as marcas veem nela o nicho delas. Né? Então ela faz publicações de festas, de biquínis, de N coisas. Então gera muito dinheiro. Tá? E é isso que eu queria passar pra você. Tá? Então ensina as pessoas. Em qualquer nicho de mercado dá pra você produzir conteúdo, ajudar as pessoas. Eu acabei de te mostrar produtos masculinos, produtos físicos, produtos de serviço, consultoria, produtos fitness. Tá? Que funciona. Eu não tô falando eu, João Paulo, não tô falando que funciona. Eu tô te mostrando que realmente funciona. Beleza? Eu queria te deixar com esse pensamento pra você refletir. Gerar engajamento e construir uma comunidade você vem de quando quiser. Não gerar valor pras pessoas é torcer todo mês pra bater as metas. É simplesmente fazer o marketing da esperança. É abrir as portas e ajoelhar e torcer pra que entre alguém na sua loja e compre. Bem, é assim que a gente consegue gerar engajamento e doutrinação pra gente conseguir os pontos de venda. Beleza? Esse foi o segundo vídeo. Se você tiver gostado, curta, compartilha com uma pessoa que você acha que vai curtir esse conteúdo, que vai gostar desse conteúdo. É muito importante a disseminação de um conteúdo relevante. Então, se você gostou, curta, compartilha. Dá um joinha aí no canal do YouTube. Assina meu canal do YouTube. Ou então curte no Facebook. Não sei onde que você tá assistindo esse vídeo, não é verdade. E isso é muito importante. Agora, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, provavelmente, a gente vai postar o nosso terceiro vídeo, onde a gente vai falar sobre o terceiro passo pra conseguir vender produtos e serviços através da internet, que é a venda propriamente dita. Tem muita gente que acha que sabe vender, mas não sabe vender. Beleza? Meu nome é João Paulo Pereira, da Agência Digital Flip. Eu espero que você tenha realmente gostado. E é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.